Seu povo é fruto Seu povo é fruto Seu povo é fruto Seu povo é fruto É um lado ou teu Você morar É uma curva de beber Se iluminar Fez suas curvas Vem amar Saí da estrada Morrer no mar No mar É uma curva de beber Seu sorriso, é um domínio assim, seu corpo Me fez risco, diria misterioso Inesifrável, risco de mulher Não sei se eu quero, sou me achador Se adianta o atragite, ou se abrigite Se a flor de imóvel, aqui estou Pelo seu gestor, princesa Pelo seu gestor, princesa Pra você, e eu Vem em cima Você vem pra me escutar Pois acabou, não vou me enganar Vou na anelina, agora vai Vamos sair, eu já não quero nem saber Se vai caber, ou não vou se enganar Será que eu quero, não vou ser Eu tenho que ser feliz, devo olhar pra regrês Aquele assim, tem de lado, já saí Vem embora, logo por vocês É assim Que desperdício Atenção 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 Tinha